Certo dia, eu tava chegando no escritório Quando eu percebi que o Luiz tava gravando sozinho Mas nosso canal é Rafa e Luiz A união do raio e a estrela Eu não pensei duas vezes e fui perguntar É isso mesmo, cara Luiz, por que você tá gravando sozinho? Então, Rafa, é que eu vi um comentário dizendo Que quando você tá no vídeo, o vídeo flopa Vamos provar pro Luiz que ele tá errado Façam o meu vídeo e viralizar mais que o dele Bora bater 100 mil likes agora